Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde, e a pergunta é muito parecida com a pergunta de ontem. Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, é muito parecida, só que com motos de cilindradas diferentes. Então, da de ontem. Então, a pergunta é do Frederico Castelo Branco. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte. Oi Chico, meu nome é Frederico, de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 40 anos, já tive várias motos ao longo da vida. Porém, nunca utilizei muito, sempre utilizei apenas nos finais de semana. Recentemente vi algumas motos clássicas e fiquei interessado pelas Royal Enfield, especialmente pelas Classic 500. Procuro uma moto para utilizar no dia a dia e me parece que muitas pessoas utilizam essa moto para deslocamentos na cidade de forma bastante prática. Quero uma moto clássica para substituir o carro no dia a dia, que seja confortável, econômica, e ele diz aqui, pesquisando mais sobre a Royal, descobri que seria lançada a Interceptor 650. De cara me encantei com a moto. Me lembrou a CB400 que eu andava na garupa do meu pai na infância. Continuando as minhas pesquisas, descobri a Triumph Street Twin, que seria parecida com a Interceptor, porém melhor. Tão econômica quanto a Interceptor. Não sei ainda o valor da Interceptor, acredito que algo em torno de 30 mil. Tenho encontrado algumas Street Twin 2018 pouco rodadas por esse valor, e aí de 30 mil. Mas ao mesmo tempo, temos várias Classic 500 quase novas por 18 mil reais. Preço não é o fator mais importante para mim. O que quero é comprar uma moto que eu vá realmente utilizar todos os dias. Gostaria de sua opinião sobre qual dessas três motos escolher. Frederico, uma pergunta muito parecida com a do Davi, que eu respondi ontem. Vamos lá. Eu vou fazer uma resposta muito parecida com a de ontem. Eu achei muito interessante que o Davi me mandou o e-mail depois de você, mas tem conexão. Eu resolvi fazer vídeos diferentes porque a proposta, apesar de ser a mesma, mas as motos empregadas são diferentes, né? São motos de cilindradas diferentes e você está pedindo uma moto mais robusta e você não tem a limitação da questão da grana. Então, enfim. Você quer uma moto também para uso diário. E vamos lá. A Interceptor, eu concordo contigo, ela deve chegar aí na faixa, a Interceptor 650, que é essa que vocês estão vendo agora. Essa belíssima moto. Motor bicilíndrico. E a Royal, ela vai realmente causar aí um impacto muito positivo no mercado brasileiro com a chegada da Interceptor 650, porque vai chegar com um preço muito competitivo. Uma moto muito, muito bonita e de manutenção barata e de fácil aquisição, barata a aquisição dela. E uma moto totalmente old school, uma moto bem na pegada e vai concorrer diretamente com essas motos da Triumph. Em relação a Street Twin, eu, sinceramente, eu não recomendo essa moto. Ela é muito bonita, é uma moto muito potente. Como sempre, as motos da Triumph com muita eletrônica embarcada, mas a manutenção extremamente salgada. Assim como o seguro, principalmente da Triumph, você vai ter um seguro caro, mas você não vai ter aquela preocupação de ser uma moto visada para roubo, porque não é. Pelo menos aí na sua cidade, acredito, tá? Acredito que aí em Belo Horizonte não seja visada. Mas, sinceramente, manutenção Triumph é complicada. Eu já pensei em ter uma Tiger há alguns anos atrás e desisti. Eu vejo, pessoal, vários inscritos. Eu tenho aqui os Inglórios que tem, pelo menos aqui nos Inglórios tem umas quatro Tiger. E ninguém reclama de manutenção, mesmo aqui não tendo, na época não tinha a Triumph. Agora temos a Triumph aqui em Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha a Salvador, bem próximo. Mas a manutenção é cara, sim. As peças são caras, os preços são bem apelativos. A manutenção, a gente tem manutenção aqui, que é feita pela RL Motos. E os caras conseguem fazer manutenções preventivas e não quebra. Realmente as motos da Triumph são muito boas, elas não quebram. Mas quando quebra, meu irmão, levanta a mão para cima e reza. E então, assim, em relação a essas duas, a Street Twin ou a... E aí eu não quero saber muito de potência, essas coisas, eu estou falando de benefício. Eu iria de Interceptor 650, tá? A moto é linda, a moto vai estar num preço bom, a moto vai lhe agradar. Para uso diário, eu também não sei mais ou menos como é que vai ser o consumo dessa moto. Mas vamos chutar uns 24 km por litro, vamos chutar uns 25, eu acho que é onde chega a 30. Mas vamos chutar aí 24, 25 km por litro, uma tocada boa. Mas vamos agora falar então da Classic 500. É uma moto que, apesar de ter esse 500 aí, é uma moto de cavalaria baixa e uma moto com muito torque. É uma moto que só alcança aí 110 km por hora, não é uma moto para correr, não é uma moto de velocidade, mas é uma moto de uso urbano e uma moto que você vai do ponto A ao ponto B com muita economia e com toda aquela sensação de você pilotar uma moto antiga, da mesma forma que a Interceptor 650. Mas, sinceramente, Frederico, se você quer economia extrema, Classic 500. Você vai ter uma moto mais barata, em torno, até uma 0 km, 25 mil, dependendo do modelo que você use, vai de 23 a 25 mil, se você queira comprar o modelo que você queira comprar. E as usadas, como você falou, em torno de 18 mil reais. Você vai ter manutenção barata, preço de aquisição, aquisição barata e seguro barato. Mas você não vai ter potência. Você vai ter uma moto que vai lhe dar até 30 km por litro na cidade. Você vai do ponto A ao ponto B com muita economia. Mas você não vai ter potência. E talvez fique um pouco... Para você que já estava pensando em uma moto mais potente, talvez fique um pouco chato. Você ter uma Classic 500 na rodovia. Isso eu estou imaginando porque você quer uma Interceptor 650, que é uma moto já mais na pegada para você ter uma velocidade acima de 110, e a Street Twin, que também é uma moto que vai muito além disso. Então, eu acho que a Classic não vai se adequar muito bem para você. Eu acho que você vai ficar um pouco entediado. Aí eu estou deduzindo, tá? Então, cara, vai de Interceptor. Espera um pouquinho. Deixa a moto chegar aqui no Brasil. Ela deve desembarcar no Salão Duas Rodas. Vai ter lançamento no Salão Duas Rodas. Acredito que em dezembro já esteja nas lojas Royal a venda. Então, espera mais um pouquinho e vai de Interceptor 650. Mas essa é a minha opinião. Leia os comentários. Galera, ajuda o Frederico. Deixa a opinião de vocês. Eu, particularmente, eu não compraria a Street Twin. Eu não me interesso por essa moto. Nunca me interessei. Sei das qualidades da moto. Mas quando eu já vejo a manutenção cara, eu já caio fora. Não quero isso. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Por mais que você tenha uma moto excelente, mas na hora de você botar a mão no bolso, fazer uma manutenção corretiva ou preventiva, sai caro. Então, eu prefiro ainda a proposta da Royal, que sempre preza com as manutenções baratas, motos acessíveis, a manutenção fácil também. E a Interceptor 650 não vai fugir disso. Vai ficar nesse mesmo conceito da Royal aqui no Brasil. Então, vai de Interceptor. Galera, deixa aqui o comentário de vocês. Ajuda o Frederico. Dá opinião. E se vocês quiserem também sugerir mais uma moto, tá aqui. Frederico, leia os comentários dos inscritos, tá? O pessoal aqui é extremamente colaborativo. Isso aqui é uma comunidade. Meus inscritos são altamente qualificados. Eles vão te ajudar. Então, você tá ouvindo a minha opinião, que é só mais uma opinião. Mas é muito importante que você leia os comentários e preste atenção nas opiniões aqui da comunidade. Tá bom? Um beijo pra você. Obrigado, Frederico. Espero ter ajudado. Vai de Interceptor 650. Espera mais um pouquinho. Espera até dezembro, janeiro. E compra essa moto. Eu mesmo fiquei balançado. Fiquei balançado mesmo. Pensei até em vender a CBZona 450. E estou pensando pra pegar uma dessas. Porque realmente a moto é belíssima. Pessoal, participe das infas do canal. www.chicosepulveda.com.br Me sigam lá no Instagram. Arroba Chico Sepulveda. Me segue lá. Vocês vão ver todos os dias promoções dos meus patrocinadores. Além das tretas aqui do canal. Se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas. Seja bem-vindo. Se inscreva aqui. Ative esse maldito sininho. Vídeos todos os dias a partir das 7 da manhã. Um beijo. E até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.